DESENHANDO DE CABEÇA E depois corrigir meu desenho Tenho duas classificações de personagens que eu escolho São os mais fáceis, né? Que eu já desenhei antes E os mais difíceis, que eu nunca desenhei E conheço pouco personagem Vamos então para a nossa primeira sugestão E pra darmos início, eu peguei a recomendação do CK do Mach Que recomendou o Inuyasha E eu desenhei o Inuyasha várias vezes durante a minha infância Foi um dos animais mais importantes ali Esse capítulo aqui também, esse episódio de Desenhando de Cabeça Vai ser muito sobre anime e mangá de novo Só tem otaku nessa desgraça Então vamos lá fazer um Inuyasha de respeito, hein? Vamos ver, será que... Eu quero fazer de corpo inteiro até Eu ia fazer da cintura pra cima Mas eu acho que eu consigo fazer ele de corpo inteiro Vamos lá tentar reproduzir aquele estilinho Anos 90 de desenhar anime e mangá Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui direito Não sei que a boca era mais ou menos algo assim E a gente vai ter uma sobrancelhona mais ou menos desse jeito aqui E um zóio enorme, eu acho que a gente precisa de mais altura aqui no queixo Vamos lá, eu tô fazendo bem pequeno Mas é só pra gente encontrar aqui Tá, eu acho que isso aqui já serve pra gente encontrar O que a gente quer aqui Vamos fazer um corpite pra ele Fazer uma pose meio... Meio Inuyashenta, sabe? Uma pose bem Inuyashenta, assim Eu lembro que a calça do Inuyasha era bem larga Eu lembro que ele tinha aqui um voluminho, né? Porque meio que é onde prendia Como é que era o nome disso aqui mesmo? Era uma... Era um kimono de pelo de rato de fogo de não sei o que? Era alguma coisa assim Eu lembro que era um negócio bem... Bem viajado mesmo Pelo de rato do fogo dos infernos lá Eu acho que isso aqui acabava bem... Bem no limite do pé dele mesmo, assim Porque vamos lá Meio Inuyasha, eu tenho que fazer Vamos fazer uma Tessaiga também? Aquela transformadona Bom, vamos fazer uma bainha aqui então da Tessaiga Eu lembro uma vez também, pessoal Que eu tava numa... Num evento de quadrinhos Quando eu era muito pequeno Eu lembro que foi um evento que tinha um stand Acho que era de alguma escola de quadrinhos Eu acho, eu não lembro Chamava Impacto E tinha uma mãozinha fechada, assim Fazendo alguma coisa Eu lembro que era algo assim E eu lembro que um dos caras lá Ele tava fazendo desenho pra galera, né? Ele tava fazendo uns... Uns desenhos, assim, de graça mesmo Tá ligado? Nem eram uns commission pagos, nada Ele tava lá só Sentadão, pegando pedido da galera E manjava demais de... De mangá, assim Eu lembro até hoje do nível do negócio Era muito bom Era bom mesmo, assim Pelo menos na minha cabeça Era maravilhoso, né? E ele tinha feito um Inuyasha pra mim E eu lembro que o cara não conhecia o Inuyasha Então a galera... Tipo, eu pedi Outras pessoas que estavam do lado Sabiam que era o personagem E a gente meio que foi fazendo Um retrato falado pra ele De como... Não, parece o Kurama Que tem umas orelhinhas e tal Só que tem uns cabelinhos do lado Não sei o que E o cara foi fazendo E ficou muito bom Não tinha nada a ver com A estética e o estilo Do Inuyasha em si, né? Exatamente igual Mas era o personagem São os elementos do personagem Dispostos da maneira certa E eu vi que o cara Ele não copiou o personagem Ele não usou memória antiga Ele só usou aqueles fundamentos Que ele tinha de desenho Pra fazer o personagem do zero Assim, sabe? E eu fiquei besta Assim, nossa Que maneiro Eu não sei se eu ainda Tenho essa arte Eu queria muito Procurá-la de novo Ver se eu encontro ela aqui Porque eu guardei ela Por muitos anos, assim Eu não sei quem que é o cara Eu não lembro... Eu não sei nada, sabe? Mas eu lembro disso E eu sinto que Isso foi importante pra mim Sabe? Crescendo Foi algo Foi algo importante pra mim Esse dia Curioso, né? Então Vamos fazer a Tessaiga Aqui A Tessaiga com a mão só O bicho é forte, né? Vamos fazer ela Nas costas dele Assim, ó Eu lembro daquela época Que... É... Leve spoilers de Inuyasha Tá? Pra você que não assistiu ainda Não leu Eu lembro de uma época Em que Inuyasha Tava com algum problema E a Tessaiga Tava muito pesada Eu não lembro o que que era Eu não lembro se ele tava... Não faço ideia o que que era Eu lembro que era muito legal Esse drama, assim Do... De um poder que você já tinha Meio que... Né? Você já... O personagem já tinha o poder E aí você vai lá E dificulta dele fazer O que ele já fazia Eu acho que essa é uma estrutura De roteiro muito interessante Lógico Ele ganha os poderes novos E tudo mais Muito da hora isso, né? Do... Tipo... Não, quer saber? Ele vai ter problema sim Ele vai ter que... Nem sempre o poder que ele usa hoje Vai tá ali, né? Eu achei isso muito maneiro Altas coisas divertidas Tá, é rascunheira, né galera? Cês tão ligados Como é que funciona aqui No desenhando de cabeça Não é mesmo? Vamo lá Tô gostando, hein? Tá tudo... Tá diferente pra caramba Que eu tô vendo já, mas... Mas eu tô gostando Porque faz muito tempo Que eu não desenho Yasha Olha, deve fazer uns Belos anos aí já Falando que ele tinha Esse colarzinho aqui também Muito útil esse colar Vamos fazer uma mão aqui pra cima A mão de... Fazer uma mão de no Yasha, assim Ele sempre tinha Uns dois dedinhos, assim, né? Uns golpezinhos Que ele dava com os dedinhos, assim Uns golpezinhos de arrancar a carne Da sua cara, né? Coisas tranquilas Tem algo que não tá certo A estatura do personagem Eu não sei o que que não tá dando certo Acho que a cabeça dele tá muito grande Vamos diminuir essa cabeça Ok Vamo lá Cabelos Eu acho que tinha aqui Um negocinho assim Tá, vamo... Vamo dar um zoomzinho aqui agora A gente mereceu, né? Chegamos até aqui Vamo lá Narizinho pontudo Boquinha assim Canino Bochecha pontiaguda Que poderia estourar Um balão Sobrancelhas grossíssimas Agora o olho O olho acho que é o que eu menos lembro, assim Eu sei que o olho dele era fino E era assim Agora o formato mesmo aqui Já faz muito tempo Não sei Era pra estar melhor Eu confesso Que era pra estar melhor do que isso Ok, ok, ok Isso aqui ajudou a valorizar Isso aqui ajudou Ajudou, ajudou Acho que o nariz tem que ser mais pequenininho Gome, não sei o que Seu nome ficou sem o K Porque o brasileiro não consegue ouvir Kagome, né? Miro Naraca Som de cu mudo? É o cu mudo É a pessoa que não peida Tá, agora que vem aquela parte Vamo lá Cabelo Cabelo eu acho que é aqui, ó Tinha Tinha uns negócios meio assim, ó Rapaz, olha isso Nossa Parece que desenhou ontem o bicho Caramba, hein Um pouco metido Me desça Hoje me desça Aqui, ó Lembra que o cabelo dele saia mais ou menos assim Mais ou menos desse jeito aqui Fazia algo assim E... E tal E aqui era assim Aqui era aqui Ué, isso aí, velho Isso aqui, ó Se você não conhecia Esse aqui é o tal do Nyasha Vamo pegar o pé dele aqui Dar uma aumentadinha Aí, ó É, rapaz Tá bom, é É só isso mesmo Ah! Eu lembro que aqui, ó Tinha um negócio que fazia assim Dois... Dois tufos saiam de pelo ali Talvez... Talvez isso aqui fosse mais aberto Mano, é isso É isso aqui Ele tinha um sub-kimono, né? Tinha uma roupinha branca Que ele usava por baixo também Era em tese Era pra ser uma manga longa aqui, mas... Não sei mais nada Pra gente fechar, ó Vamo fazer aqui, ó É... É... Eu duvido que ele ia tá andando com isso, mas... Ok, é isso Esse é o meu Nyasha De cabeça Pra atender os nossos critérios aqui De Easy Um personagem que eu já desenho antes Conheço muito bem Eu espero que esteja parecido Pra mim É isso aqui, ó Não tem... A proporção... A proporção do corpo tá toda errada Eu acho que o design... Mas os detalhes eu acho que eu lembrei bastante Vamo ver Então com comparação Vamo achar as imagens pra comparar E aqui temos algumas imagens de comparação pra gente ver, ok? Então, eu... Eu acho que eu acertei quase todos os elementos Tem algumas coisas que eu esqueci A linha que segura a bainha Aquele contorninho que tem em volta da manga E principalmente a relação de proporção Entre as partes do corpo, né? O torso do Nyasha parece muito pequenininho Porque a calça dele tá presa lá em cima E o laço não tem nada a ver com o que eu fiz aqui também De resto Eu acho que eu tô até bem próximo Mas... Vamos ajeitar Pra ficar um pouco mais fiel, né? Vamo nessa Eu peguei aqui uma referência do rosto no mangá Que é o estilo que eu mais gosto, né? Da cara dele Quer saber, eu vou usar um brush bem macio E eu vou dar uma apagada aqui na cara dele Sinceramente, ó Vou pegar isso aqui também, ó Olha a artimanha Vou fazer... Vou fazer isso aqui Não sei se é a forma mais... Né? Mais justa de fazer esse ajuste Mas é isso que eu vou fazer Vamo fazer aqui o tronquinho do Nyasha Bem mais pequenininho Esse laço, ele é assim Não lembrava De forma alguma eu lembraria disso O que eu, né? Aqui a parte do tronco aqui em cima Acho que tá tudo certo Aqui não tem nada muito errado A questão do ombro também tá legal Aqui eu fiz algo que parecia Mas eu esqueci completamente desse corte Que tem aqui no casaco dele, né? Nessa parte de cima do kimono Eu não sei por que que isso é assim Ou qual que é a função que isso daí cumpre Eu tenho quase certeza que é um detalhe clássico mesmo De kimono japonês Não é uma coisa inventada pra isso daqui Provavelmente É um item aí já meio Né? Ele tinha uma linha aqui Cara, eu não lembrava disso não Que é a que segura a bainha Eu acho Vamo fazer essa bainha Cair pra cá, pra baixo Aqui nem tá ali Vou apagar isso aqui Os dois fiapos eu lembrei Calça dele é muito maior E mais larga As pernas dele são mais compridas, né? E mais Sinceramente Muito mais elegante o personagem Do que eu me lembrava Eu achava ele mais Mais tacanhão assim, né? Mas não Ele tem aqui Uns elementos bem legais mesmo Aqui assim Eu acho que aqui Ficaria mais ou menos desse jeito, né? Pra gente arrumar Ele não tem A unha do dedo Grande nem nada, né? Ele tem um dedo normal Ali, um pé normal Eu podia jurar Que o Niacho também tinha A unha afiada no pé Mas pelo jeito É só na mão A bainha da Tessaga Quase acertei Aqui é mais quadrado, né? Ao invés de redondinha, né? A parte de baixo da bainha A penugem aqui Eu vou dizer que eu acertei Mais ou menos, né? Ficou bem fiel até E esses dois pelinhos Aquelas marquinhas Acho que já melhorou Muito Só de dar uma mudada Na proporção do corpo, né? Já melhorou bastante Ainda assim Ele é mais Mais compridão até, eu acho Ele tem bem pouco ombro, né? Faz parte do personagem O cabelito Bem menos Bem menos cabelito Que eu tinha imaginado E o rosto Mais pequenininho O nariz é minúsculo Vamos dar um zoom aqui de novo, ó Vamos pegar esse Niacho aqui É muito pouco Muito pouco o nariz Muito pouco o nariz Vamos fazer algo assim Eu acho que tá valendo Lembrando que Essa bochecha pontiaguda De matar De explodir balão Acho que é só do Do mangá, né? Não é necessariamente Do anime O anime resolve o rosto De outra forma O que é normal, né? Os estúdios de animação Fazem adequações No design dos personagens Não é Nenhum crime E aqui o zoião dele Ele tá com a cor bem maior Aqui nessa imagem De uma gata Bonita demais Tá muito legal E aqui o cabelito Em níveis bem mais fininhos, né? E aqui a divisão do cabelo Eu errei Onde acontecia Ok, eu errei Algo mais pra cá Aqui até que tô Tô satisfeito E o cabelo aqui atrás Ok também A orelha A orelha dele tem muito mais formato Do que eu Eu achava que a orelha dele Era bem menos Formatosa do que isso aí E o cabelo É maior Maior e mais bonito Algo assim E aqui, hein? Chique o Faz no yashiko Mais ou menos assim, ó Vamos dar um sorrisinho pra ele Só pra ele ficar Ok Melhorou um pouco Eu acho que melhorou um pouco Do que Comparado com antes Mas também Já aprendi Algumas coisas importantes Que eu gostei Eu lembrava bastante Do personagem Mas o que eu não lembrava De novo Era muito importante E agora eu sinto que tô Tô mais próximo De conseguir desenhar De cabeça Com perfeição Não que isso seja Um objetivo muito útil Mas é Só divertido mesmo Legal Eu sinto que estou Treinando minha memória De formas Que eu antes Não reconhecia Vamos pro próximo então E a nossa próxima sugestão De um personagem Mais difícil pra mim De desenhar nível hard É do Ronnie Almeida Que sugeriu O Netero De Hunter Hunter E olha Olha Eu nunca desenhei O Netero Que eu me lembre Eu acho que não Acho que eu nunca desenhei Mas eu assisti Duas vezes A versão nova Do anime Do Hunter Que tem no Crunchyroll O Crunchyroll Então Eu conheço Mais ou menos O personagem Eu lembro que ele tem Duas versões Tem ele ali Pronto pra batalha Com as formigas E tem ele Com aquela camisetinha De Kokoro De Shin E tem a versão dele Antes Ali de prefeito Mesmo Presidente do negócio Da associação Eu lembro pouco Das duas Tem ele de regata Também Quando ele tava Brincando de bola Com os meninos Eu não sei Qual que eu faço O primeiro Acho que é muito parecido Com o Inuyasha Tem um tamanquinho Tem algumas coisas assim Eu acho que eu vou fazer Ele na última versão Então Ele só tem bigode Tá Vamos lá Ok Vamos lá Vamos fazer Vamos fazer Uma cabeça aqui Vamos fazer ele de frente Não fiz ninguém de frente Até agora Vamos fazer ele de frente Assim Podia fazer o Neteiro Antigo Ali naquela época Que ele tava treinando Ainda Ele tava todo Karatez No meio do mato Pelado lá Vamos fazer Então Podia fazer ele assim Fazendo a gratidão Gratidão Batendo palma Pro pôr do sol Tá Vamos fazer ele assim Veio forte Da desgrama Muito legal isso Quando você tem um personagem Dentro do universo Que ele não é o principal Ele já é muito poderoso E já tem ali Toda uma Uma coisa acontecendo ali Eu acho isso muito maneiro também Muito estranho fazer Esse lado da mão Fazer o dedão O dedão Acho que é muito fundamental No jeito que eu desenho mãos hoje Não desenhar o dedão É muito estranho Fazer só essa parte Parece um dois pé É É isso que tá aparecendo Tá aparecendo dois pés aqui Eu sei que o homem é Bem É bem fortinho É um tiozinho fortinho Vamos diminuir ele bastante Pra ele caber aqui Ok A gente pode colocar a roupa Que a gente quiser nele aqui Pode fazer a versão Que der na telha Pra nós Vamos resolver isso daqui Mais perto Vamos resolver a cara dele É A cara dele É a cara de mal do caramba Né Que a sobrancelha dele Ela é peluda assim Ou ela é Eu vou fazer assim Eu queria fazer ele com o olhar Meio sereno Mas ao mesmo tempo Bravão Eu acho que ele tem o nariz Mais assim Grandão né Caraca Eu não lembro Eu sei que ele tem a orelha Compridona né Né Ele chega a ter um alargador Olha só a orelha Que é meio caidona Meio buda mesmo Acho que é só a orelha Caraca Como é que é o cabelo dele Tem isso? Suido Putz Eu lembro muito mal Lembro muito mal Eu sei que não é assim Então Se eu sei como não é Eu deveria saber como é Né Mas não é Não é o caso Não adianta saber como não é Mas será possível Que esse homem só tinha o bigode Não Era um cavanhaque Era um cavanhaque Era um cavanhaque Jesus Ele raspa a cabeça Ele é calvo Ele é careca Ele é cabeludo Ele tem o bigode né Eu não lembro Eu não lembro Vai ser assim mesmo Vai ser um velho Com o nariz grande Com o bigode Eu acho que tá tudo errado Eu lembro que ele faz a barba A outra versão dele Ele tem um full barbão Que é meio assim Que tem um barbão Meio assim Né Ele antes Ele antes Tá E aí Tanto que a ponta da barbinha Era escura Eu acho Mas como que era o cabelo dele Era algo assim Ele faz É o que temos pra hoje Eu não sei se é isso Eu não lembro mais Eu não lembro Eu achei que lembra ali Mas é por isso que eu coloquei Como difícil Eu nunca desenhei Essa coisa aqui antes Então Exatamente isso Exatamente Pra isso que serve Tá Pra isso que serve Esse desafio Pra eu me ferrar Ok Aí eu vou fazer ele A versão que ele tem Aquela camisetinha aqui Vamos dar um volume de bíceps Pra esse homem aqui Porque esse homem é forte Esse homem é forte Tá entendendo? Vamos dar um grau aqui Na musculatura do velho Acho que eu tô exagerando um pouco Eu prefiro exagerar Por mais Que pelo menos Nesse caso aqui Eu sei que aqui É aquela camiseta Que tem a manga Tem outra Tem outra cor Do que o torso Mas eu não sei Onde que essa divisão Acontece Será que é só aqui Assim mesmo? É só a manga Que tem outra cor Ou é aqui assim? Vou fazer assim Vou fazer assim Eu acho que não é isso Mas eu não lembro Como é que é O candi de coração Não é mesmo? Eu acho que é algo assim Eu não sei Eu não sei se esse aqui Sobe Esses dois décimos Mas vou fazer desse jeito Aqui assim Ok Camisetinha Apertadinha E aqui Esse aqui eu lembro bem Ele tá só com Um shortão de lycra aqui Bem preso aqui No velho E se eu não me engano Ele tá de meia Se eu não me engano Ele tá de meia Então eu vou fazer aqui Um pezinho assim É tipo É tipo o Thanos de regata É o neteiro de meia Tá ligado? É tipo Mano Pode até tentar Você pode até tentar Novamente Eu acho que tá idêntico agora Agora pra mim Pra mim tá Nossa Tá igual Igualzinho Aí vai ver Tá completamente diferente Eu vou dar mais uma chance Aqui no bigode Eu acho que o bigode É mais assim Ou será que esse bigode É pra cima Cara Tem tudo a ver com ele Esse bigode Meio pra cima Porque ele é meio Sorridentizinho Apesar que nessa época Aqui do anime Já ele já tá bem Mais tipo Business né Ele já não tá Mais tão Tão sorrisos Eu acho Eu acho que é isso aqui mesmo Não lembro o cabelo Não lembro o formato Da cabeça dele aqui em cima Não lembro se é só isso daqui mesmo Se tem alguma outra coisa Realmente não sei Só que ele era Ele era o véio do bem né Ele era o véio O véio supimpa O véio da beissola Aí aqui em cima tem esse tufo Maravilhoso de cabelo Tá Vamos tentar dar uma refinadinha Nessa mão aqui Vamos ver o que acontece Ok Mais ou menos assim Ok Vamos fazer uns macarrãozinhos aqui De dedo Tá bom vai Tá bom Tá bom Ele tinha uma pulseirinha Vou falar que tinha Vou falar que tinha pulseira Shortão Eu vou pintar esse shortão aqui Só pra ficar Na mesma cor Porque eu lembro que o short Era azul Praticamente no mesmo tom Da roupinha ali né Véio de meia Pelado Com poderes incríveis Uma luz brilhante Top Atrás do cara É isso aí Esse aqui é o meu É o meu É o meu netero De Hunter x Hunter Versão aqui Que eu me lembro Daquela roupinha Que ele usa pra enfrentar As formigas Vamos procurar Umas fotos Pra fazer A comparação E tá aqui Uma referência Pra gente comparar Uma foto oficial Aqui De cenas do anime Do netero E eu acertei Algumas coisas Eu tô muito feliz A camiseta Eu acertei bastante né Não era uma versão Muito complicada Do personagem Mas eu não lembrava De forma alguma Que ele era Full careca Desde a primeira versão Eu jurava que ele tinha cabelo Mais cabelo né De algum jeito Eu errei Bastante Aqui A sobrancelha dele Dele mais velho Eu nunca iria acertar Nunca Nunca Eu nunca ia acertar Aquela sobrancelha gigantesca Vindo até aqui Parece um elfo Sei lá de Sei lá Mano Muito interessante Eu fui surpreendido E outra coisa Legal que Na camiseta Vamos fazer aqueles ajustes A versão do Kanji É a versão muito mais Bonita E correta Do negócio Mas Especialmente Ele tem aqui Esse iconezinho Aqui em cima E do lado Que é como se fosse Umas aspas Dentro do código japonês De escrever as coisas Não tem pulseira Nenhuma Coisa de cima Nenhuma Isso aí eu que inventei Da minha cabeça O véio é forte mesmo Né Isso aqui pelo menos Eu acho que No meu Tá bem fundamentado Aqui A divisão da camiseta É aqui mesmo Tem a gola de outra cor Também Eu acho que Eu tinha mais ou menos Imaginado isso aí mesmo Eu não lembrava Que a meia Tinha umas golinhas Aqui É super simples Mesmo assim Dá pra se Se desgraçar Aqui no meio Desculpa E vamos fazer uns detalhes Mais de véio Aqui nessas pernas dele Aqui Um joelho mais Mais joelhoso E tal Beleza Acho que nesse ponto Ok Agora o rosto Vamos dar aquele zoom maroto No rosto Vamos lá O que eu errei Errei que a sobrancelha dele Ainda é muito grande Então vamos Vamos dar uma Uma limpada aqui Então aqui Eu acertei Ok Ele tem mais Essa cara de véio Com dó Eu não lembrava Muito dessa Eu fiz o olho dele Meio sem serrado Eu acho que isso Eu acabei acertando Eu queria fazer ele Me olhando pra baixo Ok É isso Eu não Eu não acertei não Aqui é muito protuberante Igual Aqui eu acertei mais Do que aqui Eu acho E o bigode dele É pra baixo Eu achei que não era Mas era Ele tem aqui Um volume mais legal É aqui embaixo mesmo E aí A barbicha dele Tem bem menos formato Do que eu imaginei E a orelha dele É A orelha dele Eu acho que Eu acertei bastante até E aqui o bigodinho E o véio É careca O véio é careca Eu achava que ele tinha Que ele tinha cabelos E a sobrancelha dele Acho que é a característica Mais definidora Do Netero Sinceramente Olha o naipe Dessa sobrancelha Muito louca Muito diferente Muito interessante Muito bonita Muito legal Legal pra caramba Vou fazer aqui Um zoinho dele mesmo Tá Marro menos arrumado Acho que o pescoço Mais fino Mais cheio de rugas Quem sabe o nariz Um pouco maior aqui Tira esse cabelo daqui E o tufo de cabelo Ele era aqui Um trequinho E o cabelo Saia assim Eu não lembrava Mesmo Eu sabia que tinha um tufim Mas nem Nem imaginava Agora eu acho que tá Tá uma boa Uma boa e fiel versão Aqui do Netero Arrumado O desafio hard Concluído E eu vou encerrar aqui então Este desenhando de cabeça Agora Eu acho que foi legal Foi um personagem difícil Que ficou bom Ficou bem parecido Ele era simples Mas Alguns detalhes Os detalhes Tá nos detalhes Galera Nos detalhes Espero que a lição Tenha ficado clara pra você Tente fazer de cabeça também Alguns personagens É muito divertido Pega recomendações Que tem aqui nos comentários também E se você ainda não deixou Deixa a sua Que nos próximos vídeos Eu vou buscar Recomendações diversas Desses outros Enviados aqui Beleza? Então Muito obrigado pessoal A gente se vê no próximo Valeu e Falou